A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, essa música é um bom desafio em termos de técnica e composição É uma prova de como unir a técnica e o bom gosto e injeta criatividade no processo de criação e composição Bom pessoal, para uma melhor visualização eu aconselho vocês a acompanhar o vídeo e as tablaturas através da página do Cifra Club Ali na página da Cifra mesmo É só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo O nosso player é bacana e permite que você acompanhe cada capítulo de maneira separada Bom pessoal, agora nós vamos ouvir a música Olha só Música 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 Bom pessoal, eu dividi a música por riffs, algumas passagens e solos Assim vai ficar mais fácil de organizar as partes, já que a música é muito grande Eu dividi a introdução em 3 riffs, olha só Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, para os três timbres eu utilizei essa pedaleira aqui, a Bose ME25. Então a ideia é que eu vou extrair os três timbres. O primeiro timbre é o timbre mais torcido aqui, mais pesado e mais rasgado. Eu utilizei aqui, olha, o Amp Twin, número 2. Também adicionei aqui um pouco de Drive, olha só. Cerca de 50%. O Toner eu deixei por volta dos 59%, 60%. Você pode colocar. E o volume vai ser a gosto. Então, eu coloquei aqui o Amp um pouquinho mais leve, apenas saturei ele e empurrei mais o som aqui, olha. Com um pedal de Overdrive aqui que eu escolhi. Então, você pode escolher qualquer um deles para poder adicionar. O legal é isso. Ou você pode retirar aqui todo o som que você precisa do amplificador, selecionando. Ou então você pode também adicionar aqui um pedal. Vai dar uma cor diferente. No meu pedal eu coloquei aqui, olha, em torno de 50%. O Toner dele, abri um pouquinho. 55% vai ser o ganho e o volume vai ser a gosto. E também utilizei aqui, olha, essa configuração aqui, olha, com o chorus. Então, essa configuração vai ficar assim, olha. Adicionei aqui no preamp também. Nós vamos tocar no preamp 1, que é o clean. É o mais limpo. Adicionei o efeito aqui, olha, de chorus. Procurei colocar aqui a intensidade deles bem baixinho, só para dar um pouquinho aqui aquela sonoridade. E também adicionei reverb, que pode ser feito aqui a gosto. No timbre, no terceiro timbre, que é o timbre um pouco mais saturado, eu usei o mesmo timbre. Na mesma configuração aqui, olha, que eu tinha utilizado antes para os sons mais agressivos. Então, o que eu fiz? Eu só diminui um pouquinho o volume ali na chave mesmo de volume da guitarra. Bom, mas uma coisa importante a ser lembrado aqui, é que nós temos aqui muitos presets diferentes. Então, eu posso colocar aqui no primeiro preset que eu vou usar, o primeiro timbre que eu vou usar. Aqui eu posso colocar o segundo timbre e por aí vai. Eu posso fazer assim, olha, em ordem crescente, de acordo com o fundo que eu for precisar, para eu não ficar me embolando de voltar ou ir. É um dos recursos muito bacanas que a gente tem nas pedaleiras. Bom, pessoal, o Riff 1 vai ficar assim. Vamos tocar aqui a escala cromática mesmo, olha só, aqui na corda mizona. Tocando dessa forma. Depois, agora nós vamos tocar aqui praticamente a mesma coisa, só que nós vamos começar tocando a mizona solta. Então, assim, olha. Aí, depois disso, nós vamos tocar aqui, olha, a variação do Riff 1. Vai ser a mesma coisa, só que nós vamos começar também tocando mizona. Bom, pessoal, você pode tocar aqui, olha, sem abafar, tocando dessa forma. Ou então, você pode tocar abafando. São duas formas de tocar aqui, olha, que ficam bem legais. Você pode escolher, em muitos outros riffs também da música, nós também vamos ter essas opções de tocar sem abafar e tocar abafando. Agora o Riff 2. Riff 2. Vamos começar tocando dessa forma. Toca aqui, olha, só fazendo uma pestaninha aqui, pegando as cordas mizona e lá e toca assim. Aproveitando aqui, olha, dedo 4, dedo 3. Bom, pessoal, nessa partezinha aqui, olha, eu toquei dessa forma aqui. Adicionando aqui alguns ligados, olha. Eu gostei de tocar assim, ficou bem legal. Depois vamos tocar na mizona solta e aí vamos terminar. Aí vamos começar da mesma forma, só que tocando na mizona solta, olha. Aí toca assim. E o mesmo desenho aqui embaixo. Fazendo um vibratinho sempre quanto possível. Aí depois vamos tocar assim, olha. Fazendo aqui o ormeirão, olha. Depois tocando assim. E aí 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 Fica bem legal. Bom, pessoal, aí depois disso nós vamos repetir o riff. E aí no finalzinho aqui, tocando dessa forma, olha. Toca assim. Tem gente que gosta de tocar essa parte aqui com ligados. Você também pode fazer se você achar bacana. Bom, pessoal, aqui no riff 3, a gente percebe aqui, ó, mudanças de compasso mesmo, assim, mudanças no tempo dentro da contagem. Olha só. Vamos tocar dessa forma, ó. Então, o primeiro tempo aqui, olha, se a gente for dobrar aqui, a contagem, fica mais fácil de entender. Olha só. Esses tatazes aqui que eu tô fazendo aqui, olha, é mais ou menos o tempo. Então, vai dar aqui, ó, 11 por 8. Tocando dessa forma, ó. Já o segundo vai ter apenas 10 por 8, olha. Olha só. Então, você pode adicionar bastante vibrato também pra tocar esse riff. Eu selecionei aqui esses 3Ds pra ficar mais fácil aqui, ó, essa passagem. Então, depois disso nós vamos ter também um tempo bem diferente, olha só. Praticamente o mesmo desenho aqui, olha só, bem parecidinho. Ó. Aí, depois disso, nós vamos tocar aqui com o power chords, seguindo aqui o primeiro tempo que eu passei. Olha só. E aí, depois disso, nós vamos tocar dessa forma aqui, ó. Formando como se fosse um sol com o quinto aqui, ó, com o baixo em Ré mesmo. Aí desce. E depois desce novamente. É legal você dar uma batidinha, ó. Assim marca o tempo certinho. Agora nós vamos ter o primeiro solo da música, que na minha opinião é o melhor deles. Nesse solo aqui a gente percebe pontos bem bacanas, como a métrica do solo, que é bastante complexa em relação aos outros. E a sonoridade, a gente vai utilizar muitos bends. Então é um solo bem bonito. Olha só como vai ficar. Bom pessoal, esse solo aqui, olha, é feito sobre a base do riff 1 e 2. Vamos tocar dessa forma aqui, olha. Vamos tocar um bend aqui na corda Si, acompanhando aqui, ó, a mesma nota em baixo. Depois disso vamos fazer a mesma coisa, só que nessas casas aqui, ó. Tocando assim. Depois disso vamos tocar dessa forma. Aí vamos tocar a escalinha dessa forma. Depois disso vamos abrir aqui um pouquinho os dedos, tocar um pull off aqui, ó. Décima nona pra décima quarta. Repetindo, ó. Você pode tocar aqui na vigésima ou mesmo na décima quinta casa aqui. O movimento pra baixo ajuda nessa parte. Uma paretada aqui no início. Depois disso vamos tocar assim, ó, duas vezes em cada nota. Até aqui. Na décima sexta casa da corda Ré. Depois disso nós vamos formar aqui, olha. Como se fosse que um lá com quinta e nona, olha só. Você pode escolher o dedo. Fazer um vibratinho depois. Um slide e um vibratinho. Depois toca assim, ó. E aí? E aí? Tocando a corda solta, aperta de novo. Toca na décima quarta casa. A corda Mizinha. Depois toca aqui, ó. Já essa sequência de pull off aqui, ó. Você pode fazer a gosto. Você pode fazer demorar mais ou mesmo fazer mais curtinho. Por isso eu pus três pontinhos aí, olha. Pra você entender que você pode fazer quantas vezes você quiser. Olha só. Depois a gente vai fazer essa frase cromática aqui, ó. Até aqui. Agora nessa parte aqui nós vamos aumentar um pouquinho a velocidade do sol, aqui das paletadas. E vamos tocar aqui, olha. Eu em vez de utilizar o dedo quatro, utilizar o dedo três, que é uma passagem um pouquinho mais rápida. Olha só. Paramos aqui, né? Aí eu usei aqui, ó. Pra fazer essa parte, ó. Tentando fazer um vibratinho aqui com o dedo quatro, olha. Fica mais legal ainda. Depois disso, no finalzinho, vamos tocar assim, ó. Aí nós terminamos o solo. Bom, pessoal, o solo vai ficar assim. Na segunda parte da música nós vamos ter os riffs quatro e cinco. A partir do riff quatro, a gente percebe algo como uma mudança de ambiente, de clima, assim. Algo muito comum dentro do progressivo. Que é uma ótima forma de se fazer música, já que assim nós podemos inserir passagens de forma mais livre e criativa. Olha só como vai ficar. Que é uma ótima forma. O riff quatro aqui, olha, nós vamos começar tocando na quarta casa. Vamos tocar essa sequência aqui, ó. A quarta casa da casa Mizuna. Aí vamos ir de um slide. Depois tocamos novamente, ó. Até aqui. Aí nós vamos modificar, ó. Aí depois disso vamos tocar dessa forma, olha só. Aí aceleram. Depois disso vamos tocar aqui também uma forma um pouco parecida. Só que a partir daqui da corda lá, olha. No finalzinho aqui, acelerando também, ó. E depois dando uma ralentada. Aí nessa Mizuna aqui nós já estamos no outro riff. Tocando dessa forma aqui, ó. Soltando, você pode tocar na Mizuna aqui, fazendo um Mi com quinta, ou então só tocando a Mizuna, olha só. Continuando. Eu achei legal fazer tudo na corda Mizuna, olha só. Fazendo bastante vibrato quanto possível. Depois vamos tocar aqui, olha, na quarta casa. E depois dar uma batidinha aqui, depois a sétima, olha. Fazendo essa escalinha depois, olha. Aí eu desci aqui e fiz assim, olha. Com o Hammer On, depois eu saltei. Tocando aqui depois, olha. A partir daqui nós já estamos no riff 5, olha só. Vamos terminar aqui. E aí vamos no riff 5. Tocando dessa forma. Aí depois vamos tocar dessa forma aqui, olha. Toca aqui no Mi com quinta, uma vez. Depois toca três vezes assim, ó. Ou você pode tocar abafando ou não abafando, olha só. Olha só. Ou seja, toca uma vez. Toca mais três vezes aqui na Mizuna. Abafando. Depois toca mais uma vez. Depois abafa mais duas. Depois vamos tocar assim, olha. Depois vamos tocar da mesma forma. Aqui, olha. Duas casas depois. Só que nós vamos tocar assim, olha. Colocando aqui o dedo 4, em vez de ficar aqui na sexta, vai para sétimo. Da mesma forma. Termina assim. Lembrando aqui que você pode abafar ou não abafar qualquer um desses riffs. Vai ficar bem legal as duas formas. Por isso eu procurei não colocar nenhuma notação em cima, para você poder tocar de forma mais livre. Apenas as que são mais importantes de você abafar, eu coloquei as notações aí, como vocês estão vendo, na cifra. Na terceira parte, nós temos os riffs 6, 7 e 8. Nos primeiros dois riffs, nós vamos utilizar o som limpo com o chorus e um pouquinho de reverb. Assim, o som vai ficar mais parecido com a da gravação original. No riff 8, nós voltaremos para o time distorcido. Olha só. Bom pessoal, agora na parte 6 e 7, nós vamos tocar com o timbre limpo, como eu tinha dito, com o chorus e o reverb. Bom pessoal, a gente percebe aqui, olha, muitas pessoas tocando isso de forma diferente, principalmente o riff 6. Mas eu coloquei aqui com um padrão um pouquinho mais simples, para a gente não precisar de mexer muito os dedos e ficar mais confortável de se tocar. Então, nós vamos começar aqui tocando dessa forma, olha só. Tocando aqui, olha, na oitava casa. Tocando dessa forma. É legal você deixar suar, olha só. Tem muita gente que toca abafando, você pode tocar também. Fica bem legal. Aí depois disso, nós vamos descer aqui, olha, duas casas, tocar praticamente a mesma coisa, só que substituindo aqui, olha. Pela oitava, olha. Depois disso, nós vamos tocar aqui, olha. Na quarta casa, o mesmo padrão, olha. Aí depois disso aqui, olha, você pode ir direto aqui para a oitava casa. Só que eu fiz um slide, olha só. Para depois continuar tocando. Olha só. Depois aqui na nona casa, nós vamos arrastar todos os dedos e tocar assim, olha. E aí depois aqui, olha, nós vamos fazer um padrãozinho diferente. Uma forminha diferente, na verdade. Olha só. Olha só. Depois disso, nós vamos para o riff 7. Vai ser tocado dessa forma aqui, olha. Nessa posiçãozinha. Toca assim, olha. Esse padrão aqui, olha só. Que nós estamos tocando aqui com a paleta aqui, arpejando. Vai se repetir durante esse riff inteiro, olha. Aqui vai mudar o posicionamento. Vai se repetir durante esse riff. Nesse último aqui é legal a gente dar uma ralentada Bom pessoal, aqui no riff 8 nós vamos voltar para o timbre distorcido E aí nós vamos tocar aqui sobre o si com quinta Vamos tocar um padrãozinho bem legal que eu remontei Para poder facilitar essa parte aqui, a execução Tocando assim Até aqui, olha só Aí nós vamos abrir o dedo Depois disso vamos passar aqui Ficando assim Só que nós vamos dar uma batidinha primeiro, olha só Aí vamos descer o dedo E aí nós vamos continuar o riff, olha só Passando aqui, olha Em vez de fazer essa posição aqui, você pode também passar aqui Mas eu achei legal aqui, olha Deixar dessa forma e passar aqui com o dedo 3 Continuando a fazer o mesmo riff Só que nessa posição aqui, olha só Bom pessoal, em seguida nós vamos para o segundo solo da música Nesse solo aqui nós vamos utilizar a escala maior de si E também a sua pentatônica maior É um solo muito bonito e também muito bem construído e equilibrado Olha só como vai ficar Bom pessoal, aqui no solo 2 Aqui, olha só Nós vamos começar tocando aqui na décima primeira casa E aí a gente vai fazer um slide para a oitava Descendo, olha só Tocando assim, olha Descendo Aí nós vamos fazer aqui um vibratão, olha só Você pode tocar assim, atingindo outras cordas Ou então somente ela Aí vamos tocar assim, olha Você pode também, como eu tinha dito Observar a digitação e tocar de uma forma que fique melhor para você Olha só Aí depois disso nós vamos fazer um slide aqui, olha Depois toca novamente Slide da nona para décima primeira Pegando as cordas Ré e Sol Vamos descer Fazendo assim sempre um vibrato na hora de descer Aí depois tocamos assim, olha Você pode tocar assim ou direto Depois disso nós vamos tocar dessa forma aqui, olha Você pode pegar as duas cordas, fica melhor também Aí depois disso a gente percebe que tem a mesma coisa, olha só Só que dessa vez eu fiz assim, olha Agora ele faz uma versão ao vivo que eu achei bonito Aí vamos vir de um slide aqui, olha Da nona para décima primeira aqui na corda Ré Vamos ter esse fragmentozinho depois aqui Puxando o dedo Depois disso nós vamos ter um bend, olha só Pessoal, não deixa ele descer, toca novamente Depois disso nós vamos tocar rapidamente esse trecho aqui, olha Descendo E tocando em cima E depois na décima segunda Depois disso vamos ter um padrãozinho bem legal aqui Sobre a pentatônica aqui, olha Olha só Você pode tocar alternadamente ou também pode tocar com a junta de ligados Fica mais legal sendo tocado com o paletado por causa da sonoridade Lembrando aqui, olha Vocês estão vendo que eu mexo muito aqui, olha Capitador, essa chavezinha aqui de posição Bom pessoal, o que acontece? Muitas vezes eu prefiro aqui, olha A sonoridade do captador da ponte As vezes eu passo para o captador do braço Dependendo do tipo de frase que eu vou fazer Se é muito paletado, se tem muito ligado Se tem um bend, se tem um slide Então eu procuro observar aqui a sonoridade Escutar bastante E ver o que é mais bacana aqui Para eu poder utilizar também aqui com essa chave aqui, olha Bom, então vai ficar assim Logo após o solo nós vamos ter o riff 9 Nessa parte fica muito legal sendo tocado com o timbre distorcido Mas eu optei por tocar com o timbre levemente saturado O timbre 3 Olha só Olha só Bom pessoal, agora a gente vai pro riff 9 E a gente percebe aqui, olha Que o timbre dá uma modificada, né Parece que dá só uma saturada Um drive um pouquinho mais moderado Então, você pode Programar um timbre pra isso Ou então apenas diminuir um pouquinho O volume da sua guitarra Olha só como ele vai ficar com o timbre aberto Já esse aqui já é mais do que suficiente É o nosso timbre 3 É só isso, nós vamos diminuir um pouquinho o volume Se você quiser, você pode tocar com ele aberto Vai ficar bem bonito também Bom pessoal, eu simplifiquei aqui Esse riff aqui pra gente sair depois do solo Já vira aqui, olha, nessa região pra poder tocar Fica mais fácil Mas eu vou mostrar aqui, olha Que é feito sobre esses acordes aqui O Ré Um acorde de passagem que é o Ré com quinta E nona Depois a gente tem esse aqui, olha Esse acorde aqui, olha só Ele tem a quinta aumentada E tem a terça menor Só pra você identificar quais são os acordes Então nós vamos tocar dessa forma aqui Tocando assim Então, essa parte aqui eu passei pra cá, olha Tocando dessa forma aqui Aí depois disso nós vamos passar pra esse acorde aqui Que seria um Ré com quarta, né? Só que nós vamos tocar aqui, olha Podemos tocar ele inteiro dessa forma Ou então simplificar tocando assim, olha Sem este dedo aqui São duas somas de tocar que fica bem legal Olha só Tocando três vezes assim Aí depois toca assim, olha Depois o Sol aberto Depois aqui vamos fechar Tocar um Ré maior Aí toca assim, olha Novamente Dá uma batidinha Tocando assim Aí repete, olha Agora nós vamos tocar o Sol primeiro Vamos tocar assim Aí depois vamos somar o Sol maior E tocar assim A gente percebe que o pessoal faz esse riff Esse acorde aqui, olha Eu achei legal apenas fazer o acorde Mas não mudando baixo, olha Fica bem legal Aí nós vamos aqui, olha Fazer um Dó com quarta E toca assim, olha Três vezes Depois toca três vezes o Dó maior Toca assim, olha Toca assim, olha Novamente Aí eu montei um padrãozinho aqui Pra gente tocar essa parte Olha só Vamos fazer um rameirono aqui, olha Depois aqui Terceira casa Depois segunda casa Depois toca assim, olha Podemos tocar por duas vezes também Tocando assim, olha Fica legal também Olha só Bom pessoal Agora nós vamos para a quinta parte da música Onde nós vamos tocar os riffs 10, 11 e 12 E uma passagemzinha entre o riff 10 e o riff 11 É uma parte que teremos de estudar E perceber qual a melhor forma de organizar a digitação Vai ficar assim Música 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 Bom pessoal Agora aqui na quinta parte Nós vamos tocar aqui, olha Fazendo harmônicos artificiais Ou seja, nós vamos tocar a corda E deixar aqui, olha A pontinha do polegar Pegar também Então vai sair assim Você pode escolher a posição que melhor ficar Assim A sonoridade na sua guitarra E nós vamos tocar aqui, olha Dessa forma Música Música O mesmo riff ali Do riff 3, olha só No inicio Nós vamos tocar a mesma coisa Música 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 Depois vamos tocar assim, olha Música Música A mesma coisa Só que uma oitava acima Música 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 Aí toca assim Então, você percebeu aqui, olha Que eu andei pelo braço inteiro Então eu coloquei aqui Nos lugares em que eu achei mais confortável Para poder andar no braço E me sentir mais à vontade Para poder tocar Você pode também escolher Uma outra forma diferente Colocando aqui, olha Posicionando seus dedos Em outros lugares Em que tiver essa nota também A mesma nota Em lugares diferentes Olha só Música 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 O ponto crítico aqui, olha É só Nem é ponto crítico, gente Mas é só você posicionar aqui, olha E tocar assim, olha Música Nós vamos descer para a quarta casa Em vez de tocar aqui de novo Música Música Muita gente toca aqui na nona Então eu digo ponto crítico porque Muitas vezes você pode olhar e falar Ah, ele está tocando um negócio Todo errado, todo diferente Na verdade tem as mesmas notas O que eu fiz foi só transpor Para um lugar que a sonoridade ficou melhor Ou mesmo que a tocabilidade ficou melhor Aí eu passei para cá Depois disso nós vamos tocar dessa forma aqui, olha Aí nessa parte eu passei para o outro captador E toquei assim Sempre por padrões Música Música E aí depois disso vamos tocar assim Música 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 Nessa parte aqui a gente vê o pessoal Tocando e fazendo ligados para poder limpar A gente pode treinar e tocar tudo paletado Ou então ligar aqui essas três últimas notas Música Música Tocando dessa forma Música Ou fazer os ligados Depois vamos tocar da mesma forma Música Lembrando que essas três últimas você pode fazer um ligado também Para limpar um pouquinho Música Música Essas três aqui Vamos tocar da mesma forma aqui Música Música Aí depois disso vamos tocar assim Quando tocarmos aqui Nós vamos iniciar aqui Um outro riff E que é muito bonito Olha só Música Música Sempre vai ser ligado assim Vamos fazer Vamos tocar duas vezes Música Música Fazer um pull off E pegar aqui olha Da casa à frente Tocar Música E baixar aqui também Fazendo um outro pull off Olha só Música 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 Sempre dessa forma Música Música Você pode controlar a palitada também Tocando só para baixo Se você quiser Música Música Depois o próximo desenho vai ser assim Música Música Depois esse aqui olha Um pouco mais simplificado Olha só Vamos descer como se fosse Mesmo a escala de minuto Música 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 Depois aqui olha Vamos tocar sem fazer Tocando apenas uma vez Assim olha Música Música Aqui a gente vai fazer Música Aqui a gente não vai fazer Música Música Só tocando depois mesmo Olha só Música 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 Descendo aqui Quando chegarmos aqui Já estamos também em outro riff Olha só Música 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 Chegando aqui no Fá É outro riff Tocando assim olha Música 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 Pode tocar com a corda surda de ré se você quiser Mas eu achei legal fazer assim por causa do desenho Música Música Depois vamos socar assim olha Música Música Da mesma forma nós podemos selecionar aqui o número de vezes que vamos tocar Olha só Música 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 Pode ser muito ou você pode diminuir também Música Depois on uma só cara assim olha Música 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 Acorda de baixo depois olha Música 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 Depois vamos늘erem um desenho bem legal Vai ser feito assim olha Música 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 A mesma coisa nós vamos repetir aqui Depois disso vamos tocar assim Tocando várias palitadas na mesma nota Olha só Parando aqui só na sexta Sem tocar novamente Bom pessoal, agora eu vou tocar Essas sequências de riffs aqui Pra vocês verem como vai ficar Tocando várias palitadas Bom pessoal, agora nós vamos pra uma passagem Seguida do solo 3 É um solo muito rápido e legal Pra se treinar a palitada alternada Olha só Bom pessoal, agora saindo aqui Quando estávamos tocando dessa forma Vamos continuar aqui tocando uma passagem Antes do solo 3 Olha só Toca dessa forma Depois vamos tocar a mesma coisa Só que duas casas acima Aí depois vamos tocar novamente Repetindo assim Até aqui Olha só Aí depois tocamos assim Depois nós vamos pro solo agora Nesse solo aqui a gente percebe assim Que ele é muito rápido Então nós vamos tocar bastante devagar Adaptando aqui Adaptando aqui direitinho a mão Depois nós vamos aumentar Um ponto que tranquiliza assim Que é um pouco mais tranquilo de pegar É a parte dos padrões aqui Nós vamos seguir padrões simples e oitava A execução se torna muito difícil Por causa da velocidade mesmo Por isso é um ótimo exercício aqui Olha Pra você tocar com a palheta Saltando cortes Nós vamos saltar bastante E também de forma alternada Ou seja Vai ser bem legal aqui pro nosso estudo Então vai ficar assim Começamos tocando um padrão aqui A gente vê outros guitarristas Que tocam de um jeito muito legal também Tocando apenas com esses três dedos Tocando assim Você pode tocar também Então Nós vamos seguir o mesmo padrão Praticamente Olha só Saltando as cordas Só que aqui em formas diferentes Olha só Lembrando que não é legal Ficar subindo muito os dedos E nem tocando com a palhetada Muito desordenada A não ser que você se sinta bem tocando assim E que você consiga tocar De forma clara e Bonita assim Que o som saia limpo e claro pra você Aí você pode tocar tranquilo Do jeito que você quiser É legal você não procurar Afastar muito os dedos Porque como é uma parte muito rápida É legal você tocar um pouco mais concentrado Então você também pode usar Os três dedos aqui Pode ficar à vontade Aí agora nós vamos tocar aqui Um padrão diferente Oitavando ele em seguida Toca a mesma coisa Olha só Só que nós vamos tocar aqui O padrão primeiro Um oitavo abaixo Pra depois Subir no caso Olha só Agora o contrário Tá vendo? Ó Aí depois vamos socar Na escala menor a harmônica de lá Olha só Depois volta pro normal agora Terminamos o solo dessa forma Olha só Sobe pra me zona E aí vamos socar esse acorde aberto Bom pessoal O solo 3 vai ficar assim Bom pessoal É legal que você utilizar O captador mais grave Assim o som vai ficar Um pouquinho mais limpo Mais claro E também um pouco mais cheio Assim a gente pode tocar Cheio que eu digo assim Um timbre mais quente e gordo Por causa desse captador aqui Por isso eu escolhi Você pode também tocar Dessa forma aqui Olha Com esse captador mais Claro Que é o da ponte Olha só Você pode tocar com ele também O som vai ficar bem legal Bom pessoal Agora nos aproximamos Do final da música Onde vamos ter um novo riff Que lembra muito o riff 1 Da introdução Algo muito legal É compor uns riffs Parecidos uns com os outros Mas com pontos Que claramente os diferenciam É outro aspecto Positivo Assim na estrutura Dos riffs e passagens Dentro do progressivo Para finalizar a música Nós vamos repetir os riffs 1 e 2 E depois Vamos para o solo final Que é muito bonito Olha só Música Música Se inscreva no canal 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 E eu já volto nesse aqui novamente Olha só Aí depois nós vamos continuar o riff normalmente No finalzinho aqui nós vamos ter aqui, olha, um solo muito bonito Que é o solo final da música, muito bacana Que eu vou passar pra vocês também Nós vamos começar tocando da mesma forma aqui no finalzinho, olha Só ralentando, olha só, olha só, olha só Aqui nós vamos fazer assim, uma sequência de pull-offs e ligados, olha Aí toca assim, olha só, olha só Sempre descendo, olha só Vai vendo, olha só, 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 olha dedo mínimo, que é o dedo mendinho, dedo 4. Se você quiser, você pode tocar assim também, ó. Puxando assim, pode facilitar também. Depois disso, vamos tocar assim, ó. Depois disso, vamos tocar assim, ó. Vamos tocar assim depois, ó. Descendo. Jogando assim depois, olha só. Aí terminamos o solo assim. Tanto no ligado ou no slide. Aí nós terminamos a música. Bom, moçada, é isso aí. Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. E pra aprender novas músicas, é só ficar guardado aqui no Cifra Club. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho